A Xeon inova mais uma vez, agora na área de iluminação. Esqueça aquele conceito de que tamanho é sinônimo de potência, porque além de poderosos, os refletores MOLUS G60, MOLUS X100 e bastão de luz 5-Ray são super compactos, trazendo muita agilidade às produções. Todos os modelos possuem coolers de resfriamento inteligentes, dimmers e temperatura de cor ajustável, permitindo que você trabalhe em qualquer ambiente, interno ou externo. É liberdade na palma da mão. E com a diversidade de acessórios, então, a criatividade não tem limites. Agora que já iluminamos o seu caminho, não perca mais tempo com soluções improvisadas. Eleve a qualidade da sua imagem com essas incríveis soluções de luz da Xeon.